A leitura diária de hoje está em Provérbios capítulo 13, versículo 13. Veja o que nos diz a Palavra. O que despreza a Palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Aqueles que preferem os princípios da política carnal aos comandos divinos e sedução do mundo e da carne ao invés das promessas e confortos de Deus, desprezam sua Palavra, dando prioridades àqueles que competem com ela e causam sua própria destruição. Agora, quem respeita e obedece aos mandamentos não é apenas salvo da destruição, mas também recompensado por Deus, porque Ele é a recompensa para todos os que O obedecem.